Estamos de volta e olha, hoje a transferência do camelódromo de Presidente Prudente para o Parque de Uso Múltiplo volta a ser discutida. Os pais de alunos que frequentam ali o local questionam a mudança e pediram então uma audiência pública na Câmara. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na Câmara da Cidade e tem as informações, né? Oi Nakato, como deve ser essa reunião, hein? Bom dia, Andréia, bom dia a todos. Olha, a reunião hoje é esperada e a presença de bastante gente, porque envolve, né? Ministério Público, Prefeitura, camelódromo, agora os pais dos alunos, então hoje essa audiência pública deve ser bem movimentada aqui na Câmara em Presidente Prudente. Participam desta reunião, né? Os pais dos alunos, também o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, além dos vereadores, as secretarias municipais envolvidas. O porquê que os pais dos alunos pediram, né? Essa audiência pública. Eles são contra a medida, a mudança dos boxistas do camelódromo da cidade para o Parque de Uso Múltiplo, que eles dizem que os alunos, os filhos serão prejudicados. A Prefeitura tinha dito que, durante essa mudança, esses alunos teriam realocados, né, para outras unidades esportivas, outros ginásios na cidade, para que não tivessem as aulas prejudicadas. Mas, ainda assim, os pais afirmam ali que serão, sim, prejudicados, principalmente com relação à locomoção, à logística para o transporte, né, dos filhos para essas outras localidades. E a mudança dos boxistas do camelódromo da cidade para o Parque de Uso Múltiplo foi uma saída encontrada pela Prefeitura, como disse o Executivo, a única, aliás, o único local que seria apropriado ali para a mudança, que eles usariam uma das quadras para colocar ali os boxistas. Por quê? A Praça da Bandeira, a gente sabe, vai passar por uma reforma. E nesse período de reforma, né, que a Prefeitura estima em cerca de oito meses, com início em janeiro do ano que vem, os boxistas ficariam ali, temporariamente, então, no Parque de Uso Múltiplo, para que a Praça da Bandeira possa ser reformada. E depois disso, né, a Prefeitura disse que vai voltar com o camelódromo na Praça da Bandeira, mas já ali é adequado, inclusive, correspondendo ao anseio, ao pedido da Justiça, né, decisão judicial, de manter ali no local o número exato de 240 boxes. Hoje esse número aí passa de 270. Então, essa audiência pública vai ser realizada hoje, depois do pedido dos pais, dos alunos, que entraram até com uma representação na Defensoria Pública do Estado, né, para dar consequência aí a essa negociação dessa mudança. Mudança que está prevista, né, para começar agora no mês de dezembro e que até o início de janeiro tem que ser concluída, então, para que a praça esteja livre. Isso promete muito mais capítulos nessa novela, nessa história super longa que a gente vem cobrindo, viu, Andréia? É, com certeza, Nakata, imagino. Então, a gente continua acompanhando, né, e conforme as novidades forem chegando, a gente vai informando aqui. Muito obrigada pelas informações.